E aí galera, meu nome é Manuel, tenho 8 anos, gosto muito de futebol, meu maior sonho é ser um jogador de futebol, orgulhar meu pai. Fala galera que curte meu canal, beleza com vocês? Eu sou Henrique Baltazar, este é o canal HB e nós estamos trazendo aí uma notícia atualizada sobre o Grêmio. E antes de continuar aí com o nosso vídeo, eu vou pedir pra você já deixar aquele like, compartilhar o vídeo se possível, se inscreva no canal pra ajudar nós a crescer e cada vez mais estar trazendo bons conteúdos aí pra vocês, valeu galera? Então vamos agora ao que interessa. Grêmio perde joia da base para o Barça e promete ir à FIFA contra aliciamento. Manu, que estava na categoria sub-12, fez treinos no clube catalão durante fevereiro e não se reapresentou no tricolor. Jurídico coleta documentos para reclamar o caso. Considerado uma das principais joias da base do Grêmio desde 9 anos, Manuel Ferreira, ou Manu, deixou o clube há pouco menos de um mês. O menino hoje com 10 anos faz 11 no início do próximo mês, recebeu convite para realizar treinos com o Barcelona e não voltou mais. O tricolor considera o caso aliciamento e promete ingressar na FIFA contra os espanhóis. O Barça, em posição oficial ao jornal As da Espanha, afirmou que o garoto não foi contratado e só esteve para avaliação a pedido de um empresário, mas que não interessa ao clube. Manu não se reapresentou no CT do Cristal, local onde a escolinha do Grêmio realiza seus trabalhos com as crianças. Nos últimos dias, seu pai, que ganhou um emprego de segurança do clube, também pediu demissão. Procurado pela imprensa, José Raimundo Ferreira não retornou os contatos. Segundo o diretor jurídico do Grêmio, Nestor Rey, Manu vestirá as cores do Barcelona e estará por dois anos em uma escolinha ligada ao clube. E depois passará a treinar nas canteiras, como são chamadas as categorias de base do time de Messi, Neymar e Soares. E essas são as notícias que nós temos aí sobre o garoto Manu, que pertence às categorias de base do Grêmio. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!